e para colocar o atrativo nós utilizamos nosso atrativo aqui que ele é bom é bem puro bem concentrado esse aqui já acabou acabou e esse aqui tá fechadinho nós colocamos o atrativo ali dentro em volta também na hora de instalar a isca nós vamos mostrar como que coloca o atrativo no outro vídeo mas a gente coloca aqui dentro um pouco e deixamos ele guardado aqui essa isca guardada durante alguns dias né para o cheiro pegar bem colocamos bastante depois tiramos o excesso por aqui então é só colocar o atrativo aqui dentro e deixar ele ficar agitando aqui agitar bem para deixar ele espalhar bem e depois na hora de instalar tem algumas dicas também que nós vamos passar para vocês também como nós fazemos aqui bom então mas é aonde que nós instalamos as isca tem que observar onde tem o melhor local né não existe melhor local na verdade tem que ver aonde que fica mais mais escondido se você fosse uma abelha aonde você faria sua casa no lugar escondido um lugar mais aberto né então tem que tentar pensar com uma abelha sei que é difícil mas é por exemplo elas preferem é as bifurcações das árvores né essa parte aqui por exemplo achando local bom aqui que eu acho bom bem aqui ó e aqui eu posso colocar a garrafa ali prender ela ali amarrar com arame ela vai ficar presa em um local bem alto tem mais ou menos os dois metros do chão até aqui então local que eu acho que é um um bom local para colocar isso que eu não gosto de colocar muito no chão porque aqui tem muitos animais que podem arrancar né a garrafa pet e arrastar comer tentar comer a garrafa então eu escolhi esse local aqui agora que eu vou fazer agora eu deixei tudo pronto aqui no atrativo a garrafinha aqui e eu vou jogar mais um pouquinho aqui o de atrativo aqui dentro já coloquei bastante né mas vou colocar mais um pouquinho aqui e também vou colocar aqui aqui também em toda essa parte aqui também porque depois que eu colocar lá não vou conseguir fazer isso como é um lugar alto eu não vou conseguir jogar o atrativo em cima e também vou ver se eu tento colocar a cera é a cera que eu consigo alcançar então eu vou colocar agora colocar aqui o arame eu não precisava nem colocar o arame aqui mas eu vou colocar por causa dos gambás né os animais tentando arrancar a isca aqui já já está bem apertado já está bem preso aqui mas eu vou prender mais com o arame por causa dos animais que eu já expliquei para vocês né os animais sentem o cheiro principalmente o gambá ele sente o cheiro da isca e ele acha que é alguma comida então ele vai tentar arrancar ele morde a isca ele joga ela no chão arrasta ela já encontrei as iscas em várias jogadas de produção então vou prender com o arame aqui ó se ele vem está preso não precisa mais do que isso já está com o atrativo né jogou atrativo agora eu vou pegar um pouquinho mais de cera um pouquinho de cera que eu já coloquei ali bolotinha de cera e vou colocar por aqui ó bem aqui bem na entradinha aqui a cera não está colando porque o plástico ajuda ela a jogar vou deixar na bordinha aqui mesmo vou jogar mais um pouquinho de atrativo aqui também pronto bem bastante atrativo então está colocada a isca agora aí agora é só esperar né daqui uns 15 dias ou 30 dias eu volto aqui para fazer uma vistoria e vejo se pegou alguma abelha sempre quando eu venho fazer a vistoria eu trago um pouco de cera uma bolotinha de cera e o atrativo também que eu coloco aqui dentro para molhar de novo a isca para ela ficar sempre com cheiro fresco de atrativo então daqui 15 dias a gente volta aqui ver se pegou alguma coisa até a próxima obrigado por assistir o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal até a próxima e aí e aí e aí e aí